Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar meu material escolar de 2019 E eu estou em pé na cama Para tentar pegar tudo para vocês Então, agora eu vou sentar para mostrar tudo em detalhe Eu vou mostrar por perto primeiro para vocês verem Vamos começar a mostrar com detalhe Tem a minha régua também Vamos começar pelos acessórios da bolsinha Vamos lá Vou deixar posicionar aqui Vou mostrar para os canetinhos A minha canetinha eu peguei de 12 cores Eu sempre confundo as duas Eu sempre confundo esse Com isso Sempre Sempre confundo, mas fica feio Fica bonitinho até como é feito cada ano com essas canetinhas Aí depois eu vou explicar porque eu comprei de 12 cores Ah, e a marca são da Léo Léo Eu acho essa marca muito boa Então vamos lá Peraí Deixa eu fazer aqui Eu peguei da Léo Léo Muito bonitinho Meus lápis de 24 cores Por que que eu não comprei a canetinha de 12? Porque eu não vou usar muita coisa na arte Isso aqui é mais para arte, entendeu? Porque acho que a gente dá umas coloridas Cadê de arte isso aqui? A gente dá uma colorida, né? E como? E no final do vídeo eu vou falar que ano que eu estou Tá? Então vamos lá Essa é um lápis de 24 cores Da Fabia Castel O... 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 Acho que o mais... Que eu acho que o mais lindo é É o verde água Eu acho que é algo desse tipo aí Aí aqui ó Tem verde limão Não, acho que é verde Claro, verde limão esse aqui Verde escuro É, esse aqui é verde limão Verde escuro e verde água Aqui tem dois tipos de... Roxos Esse roxo Esse que é um pouco mais... Muito claro Um roxo claro Um roxo escuro Esse aqui é quase dessa cor Tem o rosa O roxo O roxo O roxo normal E o roxo... Não, é que... Não é roxo não, gente Ou é roxo Coloca nos comentários Esse aqui parece com roxo Eu acho que não Né? Mas tudo é um roxo Um roxo bem escuro As cores são lindas Eu já testei todas Tem esse aqui Marrom Acho que é normal Marrom normal O marrom Como posso dizer? Não sei dizer esse marrom não Mas ele é um marrom misturado com... Eu não sei dizer, gente E esse marrom aqui Ele é muito claro Eu amo ele A ponta tá meio... Você sabe, né? Porque estamos quase no meio do ano E eu... Não pude deixar de gravar o vídeo Do meu material escolar de 2019 Pra vocês, né? Eu uso ele bastante Pra colocar cor, né? Nos meus personagens Esse aqui eu também uso bastante Por isso do tamanho dele E a ponta também, né? Fazer o quê? O preto Eu tenho cinza Um cinza escuro Preto As cores são lindas Vermelho, escuro Vermelho, claro São muito lindas Vamos agora para esse lado Deixa eu arredar aqui Pronto Esse lado aqui, galera Eu tenho esse apontador Que ele é super bom Bom mesmo Aqui, ó Eu tenho até a ponta aqui dentro Ele, eu apontei Foi... Esse aqui, ó A ponta ficou magnífica Parece um lápis novinho Ele é muito bom Muito bom O lápis, né? Escrever normal Da Fábrica Cell Eu uso ele mais pra, assim Pôr no grafite Do meu lápis Ela acaba Entendeu? Aí eu uso ele Quando eu tô com peça Ainda tem tipo grafite Minha caneta De quatro cores A gente só vai usar a caneta Acho que é lá pro fim No meio do ano Assim, né? Mais ou menos Se a gente desusar Temos que tentar não errar E é um lapiseiro Que eu não falei pra vocês Pra isso que esse lápis serve Vou te explicar depois desse Eu tô tremendo um pouco A câmera, gente Desculpa Eu tô em uma mal posição Meu... Lógico que se tem caneta Tem corretiva, né, gente? Ou aquelas canetas Que a placa também Meu... O... Meu grafite da Fabi Castel Vinte e quatro grafites Muito bom E o meu lápis de tabuado Que ele é pra para-casas de matemática E outros para-casas Entendeu? Aí eu comprei ele Faz pouco tempo Minha tesoura Minha tesoura Essa tesoura Tá limpa Tá limpa Eu esperava que minha tesoura Estivesse enferrujada Aí esse, né, borracha Cis Borracha escolar É da Cis Com preto marca diferente Ah! Vocês já viram no início Um pouco da bolsinha Vou mostrar a bolsinha Depois da bolsinha Vou buscar Eu acho que vou deixar As mochilas por último E a merender Essas coisas assim Vou começar Mas são simples A minha bolsinha Ela é da Marie Ela é muito linda, gente Muito fofa Ela é bem espaçosa Depois Né Ela é bem espaçosa Muito boa também, né Muito espaçosa Comprei uma nova E galera Meus férios cadernos Não é Marie? Ai, eu amo essa bolsinha Gente Tenho orgulho de estudar com ela Eu vou começar Pelo minha agenda Minha agenda é da Liyama Eu tinha colorado Uma figurinha aqui Deixa eu tentar Ver aqui pra vocês Como eu tô com uma mão Que a outra Eu tô segurando A câmera É que tem, né Tal Se meu nome Os calendários Dos meses Assim, gente Nesse aqui É o calendário de 2019 Eu risquei janeiro inteiro Eu paro em fevereiro Tinha aqui dia 7 Eu parei de contar Aqui tem de 2020 Não, tem calendário Não 2020 E calendário de 2021 Muito legal Aqui eu tenho umas anotações Material escolar Aulas Escola Dia 7 Aniversário Minha prima Dia 20 Aí Aqui tem meu aniversário Aqui, ó Esses são Com o primeiro dia de aula Que eu escrevi Primeiro dia de aula De história Foi só história Primeiro dia de aula Eu coloquei Sucesso Porque foi muito legal Isso aqui parece um L Tá parecendo O Lucesso E tá errado Também Tá escrito Isso aqui é um S, tá, gente Um S é muito Um L Agora eu aprendi a fazer o S Mas Não é que eu não aprendi, né, gente Porque eu vou fazer o S assim Primeiro dia de aula Segundo dia Eu é igual Eu não falei nada Aqui tem um horário provisório Que segundo É história História Português Eu gravei E esse parece que não era Esse segunda Ontem Eu tive esse mesmo horário Que já Deu horário Aqui tem outras coisas, né Os cadernos Quantos cadernos tem? São Oito Tá, gente Oito contando um conto de caligrafia Que eu vou mostrar daqui a pouco Mais um sucesso Terceiro dia de aula Terceiro dia Sucesso Tá errado Eu sei Aqui é quarta-feira Português Português Matemática Matemática História Tá certinho, gente Amanhã é português Não, só Português Português Matemática Matemática História Pi Que que é isso? Pi Tá, isso que eu não posso cair Pi Não sei o que é pi Mas tá escrito Lesta Terça Quarta Não tô entendendo É nada Mas tá Quinta-feira Educação Física Romestre 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 Digrafia Português Português Aqui Sexta-feira Que era Matemática Português E Arte O bilhete Né Eu estou estudando Tranquilo Tá, gente Sucesso em matemática Aqui, eu vou ler pra vocês Tá Eu escrevi hoje Sem H Eu escrevi hoje Sem H Deixa eu tá focando aí Não tá focando não Tá focando não Mas eu escrevi hoje Sem H Gente Tá A hoje Em matemática Foi um sucesso total Pode conferir Perintinho Não sei como eu fiz isso Não Ah, esse aqui é o Outro bilhete Né Aqui tem, né Que a gente tava fazendo trabalho Sobre a nossa escola Conhecendo mais A gente tinha que levar no recreio Pra fazer, né As anotações Mas a gente não mostra Menos drama Mais lima Gente, vou tomar dificuldade Aqui pra fechar Mas É um desafio Vamos lá Que saco Desafio Aí Pronto Fui 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 Ai, que saco Eu tentei Eu vou tentar com outra mão Ai, minha Tô sucesso Ai, minha Tô sucesso Gente, que Ai, saco Ai, vai fechar sim Ai, gente Eu vou ter que pausar aqui Pra fechar Porque Não, esses areu Ih, eu sou muito areu Os baguncei Me usa tudo aqui, né Mas tudo bem Vou deixar ali, né Que eu já mostrei Vamos para o caderno O primeiro caderno Eu vou começar mostrando Vai ser esse Depois eu vou mostrar Aqueles ali Que eu vou explicar Por que que eu sou Tão diferente desses Esse é o meu caderno De artes Ele é de ursinho Ele é muito fofo Eu acho ele muito fofinho Eu acho ele muito fofo, gente Eu já fiz várias coisas nele De início de ano Caderno de arte A gente só tem sexta-feira Uma pena Que a aula de arte É muito legal Vocês vão mostrar Que ela foi do carnaval, gente Então, esse é do carnaval As produções Neste texto Que a gente produz Deixa eu filmar melhor Aqui pra vocês Era o nosso contato Com o cinema, né Como é que você tinha Ah, aqui foi Uma pesquisa sobre cinema 3D O Oscar A Páscoa, né Que já passou Os símbolos da Páscoa E só E esse é meu caderno Muito lindo Muito fofo Deixa ele aqui, né Porque a gente já mostrou ele Esse aqui É o meu de formação humano Se eu tivesse inglês Esse ano Ele ia ser ele de inglês Porque ele ia ser ele de inglês Tá escrito Hello Sunday Olá, Verão Gente Eu tô Eu vou falar só no final do vídeo Ele ia ser pra inglês Só que nesse ano Não tem inglês É uma pena Só ano que vem Aí eu peguei ele Pra formação humano Aqui tem várias atividades Que a gente fez, né Aí Nossa palavra Tem várias atividades Que a gente fez Nos cadernos A gente já fez um trabalho Nessa matéria aqui Que era o Quem Sou Eu Meu caderno de história Lindo, maravilhoso Ai, aqui atrás Gente Tem nossos cadernos Ó Ele aqui Meu caderno de ciências É de cupcake Eu não tenho esses dois aqui Qual os dois Eu não tenho esse Nem esse Tá Comprei outro Ah, aqui é o Hello Sunday Não, lá verão Vou mostrar pra vocês Agora é de história, né De história Eu tenho muitas atividades O meu caderno de lixo Não me pergunto Eu não vou saber Nisso Eu só sigo as instruções Da festura Minha letra é linda Muito linda Ai, aqui, galera É a página, né Que nós fizemos Vou focar aqui pra vocês Tocandeiros Vamos para a produção São os textos Que só tem sexta-feira Somente Paz e amor Batata frita Que fofo Mostrar que ele tem figurinha Ele tem figurinha Aqui quase todos Coloca aí nos comentários Se vocês Assim Tem uma figurinha De outro caderno Colado aqui Coloca aí nos comentários Se vocês Deixam as figurinhas Todas em caderno Até O ano terminar Ou se vocês Assim Colam os figurinhas Em outro lugar Só no final do ano Assim A maioria delas Tá na minha cama Muito lindo Esse aqui de produção A capa dele Fofo Vamos para o caderno De matemática Eu escolhi esse Eu não sei o motivo Ele ia ser de português Só que de português Esse aqui Próximo que eu vou mostrar Por que Que eu escolhi esse Porque ele tem muito Homem Não sei se dá pra perceber Né Gente o vídeo Tá meio ruim Por causa das Tremições É porque É porque É a primeira vez Que eu tô gravando Com câmeras Esse aqui é o calendário Que a pessoa Que eu colocou Eu colocou para nós A capa E dentre outras atividades Muitas atividades Que eu tenho disso Tem agora De português Que é Do drama Lhama Ele é o mais pesado Do caderno Que tem Olha a grossura Desse caderno Ele é o mais pesado Que eu tenho Parece Não De 200 O horário Como eu falei pra vocês Muito bom Aqui né Tem esse Negocinho Que é pra colocar Folha de trabalho Atividades Também As minhas quase Todas foram Embora Eu quero deixar Esse aqui Até o final do ano Vamos ver se ela Vai aguentar Até o final do ano Aqui tem um cabeçalho Que eu ainda não preenchei Ele todo Só coloquei meu nome aqui Aqui ó Língua portuguesa Ai que legal Cebolinha só Pensa no coelho Da Mônica Eu colorei ele De verde água Não sei porquê Que ia ser Água Cor Azul Água Ai ai Agora o Quase O penúltimo Não Esse não é o penúltimo Não Caderno Ele é de ciências Como eu falei pra vocês Ciência Eu copiei Eu copiei Ai gente Eu tenho um lápis branco Também Aí eu colorei aqui De branco Ciências Muito legal Isso aqui Aqui tem várias outras atividades Sobre o planeta Coisas assim Vento Vamos para os cadernos Outro caderno Esse que eu vou mostrar Eu vou mostrar o penúltimo Esse é meu caderno De caligrafia Ó Tem várias atividades Que a professora faz caligrafia com a gente Porque ela acha que a nossa letra era desse tamanho aqui Muito pequena Ela foi e fez caligrafia com nós Esse caderno aqui Vou explicar porque ele é diferente Ele é pra resumo Aí eu não levo ele pra escola Eu coloco aqui Igual essa aqui Eu separei ele Em várias partes Matemáticas Assim Coisas assim Aqui tá escrito Preposições A ligação de duas palavras Estabelecendo uma relação entre elas Eu copio isso em letra que eu escrevo hoje Que eu escrevi antes E que eu escrevo Na letra de caligrafia Eu escrevo Pra treinar um pouco a lei Ele eu não levo pra escola Assim eu deixo ele em casa Mas pra fazer resumo Um momento mais esperado Que era a mochila e os trecos Mas vocês já viram? Então Vamos começar Essa me garrafinha que eu levo Um me garrafinho de água Da escola Magnifica Magnifica Aqui né Pra beber Muito bonitinha Da Mulher Maravilha Deve eu tentar focar Aí Muito legal Minha mochila Vem aqui Ai gente Vai ficar uma filmagem ruim Desculpa Minha mochila de coração Eu preferi ela Ela é bem espaçosa Pra falar a verdade Ela é bem espaçosa Aqui Ela tem os detalhes de glitter Aqui no fecho também Fecho da bolsa da frente Ah tem os bolsinhos né gente Eu só usei minha mochila toda Pra gravar Toda E aqui Bolsinho Eu sempre deixo limpo Tá Mentira Não deixo não Eu consegui limpar ela Enquanto a gente sacudiu o mochila na sala Não me pergunte porquê Minha lancheira Vou precisar de duas mãos aqui Já volto gente Deixa eu abrir Já volto Pronto Olha aqui Ela é bem espaçosa também A minha Vaselinha Olha que fofo Você nasceu para brilhar Obrigada Eu já li Essa mensagem Sempre que eu leio ela Eu me sinto Muito honrada Então galera Esse foi meu vídeo mostrando meu material escolar É um bolsinho aqui né Eu já mostrei para vocês Esse foi o vídeo mostrando meu material escolar Depois eu vou fazer um vídeo Arrumando meu material escolar de 2019 Talvez eu posto ele hoje hein Talvez Então até a próxima galera Tomara que vocês tenham gostado Não se esqueça galera Que a gente está na nossa meta hein 20 inscritos Então tchau galera Até a próxima